Música 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 Parece que eles voltaram Música Aplausos Mas um galo Siga, siga, siga mais uma Mais uma voltinha Bicha, 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 bicha Bora, bicha Passou Se o ontem é passado E o amanhã não chega Eu continuo com alma Afrega, que não se entrega Se o ontem é passado E o amanhã não chega Eu continuo com alma Afrega E tem indústria para preparar entre os carpegueiros pormenores Só do tamanho do morro E sei que somos um animal mais egoísta É uma verdade que eu não vejo em plágio E tu me fiz fazer-se amigos à procura de algum Esse algum mal chega para onde? E com os dias a festa fez por a tua conféria Os tempos são precisos e eu aio de festa E eu te diz, te ajuda como diz Vem com o mundo só para te cavar Com o buraco mais sul, não se iluminações Não se iluminações O amanhã não chega, morro no reinado E esse teu som é em presta Tais poder, me lembra como é que nasce o quê? Será que o outro mundo camina? Ovos ou com o cabrão, ganha seus inconvenientes Se o homem é passado, o amanhã não chega Eu contigo com a alma cega, que não se entrega Se o homem é passado, o amanhã não chega Eu contigo com a alma cega, que não se entrega Se o homem é passado, o amanhã não chega Eu contigo com a alma cega, que não se entrega Se o homem é passado, o amanhã não chega Eu contigo com a alma cega, que não se entrega Poço com o repriu, juro à manhã não esticando Eu só quero aproveitar o máximo, proente o se comigo que nem está ho sentindo um sorriso a maneira de pensar Não desisto, continuo a acreditar Para uma segunda vida Uma segunda chance para provar Neste ponto o gesto vale mais que o do lado Olha, a mistura bem precisa de falar Os aparelhos do radar Acontece-se, faz a cheia tampar É esclavos e os muitos outros Nesta nação Garantia deles com muitos Alimentem o tão O rito de gente não reconhece a prisão O rito de cada ação Abre o profil Abre o profil Abre o profil O coletivo da nação Abre o profil Abre o profil Abre o profil O dade é o bom corpo Já não falo pela falta de erro O tanto que a certifica Não desistir E não faz a gel Capaz da vida A mistura em sempre que lhe pedimos Ombro, ombro, ombro Ombro, ombro, ombro Ombro